Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês o que deve ser o meu último vídeo do game Metroid Dread jogo aí do Nintendo Switch Bom, vocês podem ver aqui que eu catei coisas fora de vídeo, catei coisas no último vídeo não estou 100% ainda, tá? Eu sei que terei pra pegar mais vida, pra pegar mais míssil mas eu peguei já 70 e poucos por cento dos itens do jogo e pra mim isso tá bom demais agora nós vamos direto pro nosso desafio final e eu acho que eu vou morrer muitas e muitas vezes, mas vou acabar conseguindo no final deixa aí seu like, cara, deixa seu gostei, deixa seu joinha se inscreve no canal aí se não for inscrito e vamos lá, né? só um pouquinho nervoso só um pouquinho que o bicho deve ser muito poderoso, velho Itor... Itorrash vamos para Itorrash Vist Du hast Du hast nich exatamente segue o baile Itorrash tá, vamos ver pra cá não tem nada e pra cá também não tem que ir pra cima vamos lá, Samus aparelho de controle aqui nossa, uma central completa, velho eu acho que é aqui que ele ficava me observando, né cara, tem uma nave sobrevoando as regiões aqui recupera a munição, mas já temos tudo vamos ver aqui pra direita tem um save caraca, que tensão, velho eu tô muito tenso vocês não tem noção eu tô com muito medo eu tô muito nervoso, velho apesar de estar forte, sabe? que isso? é um termômetro? ah pra subir aqui ué deixa eu ver ah, galera eu acho que eu vou tentar soltar uma daquelas mega bombas lá e ver se abre ah olha só tinha que ser, né? mais um elevador? é elevador tá vamos subir parece que o seu DNA Metroid fez com que você se tornasse um Metroid normalmente isso teria acontecido imediatamente depois do transplante de DNA o transplante, né? os seus genes Torra devem ter reduzido desacelerado o processo eles são a única tribo capaz de controlar os Metroids apesar de você possuir o DNA deles você não é uma Torra a sua estrutura física sugere que você também possui DNA Malkin Metroids estão programados para identificar Malkins como inimigos isso sugere uma coisa pra mim é muito provável que a sua metamorfose a sua metamorfose ocorreu como resultado do ataque do Bico de Corvo a presença dele despertou o extinto assassino dos Metroids desde então a sua metamorfose foi acelerada ela não pode mais ser controlada você é agora um Metroid, Samus Aran a sua existência é uma grave ameaça à galáxia inteira contudo, não há o que temer você ainda pode contribuir para a paz galáctica você só precisa usar os seus novos poderes corretamente você você já seguiu minhas instruções até agora continuando a fazer assim é tão simples eu considero sua performance aqui no ZDR muito satisfatória como eu espero ela até te abençoe suas poderes metroids eu estava certo de deixar você viver durante o nosso primeiro encontro aquele um glimps que você mostrou me disse tudo submite e oferece seu poder meu plano é a única forma de trazer a ordem para a galáxia fulgirá seu destino, Samus isso é uma ordem desigualdade não será tolerada meu Deus será que eu consigo destruir isso aí, velho? nossa, ele faz uma área nossa senhora precisa ser mais rápido que isso ele vai me matar em dois segundos, cara afasta ah, eu tenho que aposto que dá um drift, né? provavelmente é, as primeiras vezes ele vai me matar com certeza, cara aham tá, vamos de novo tem que ter uma forma de vencer esse cara, velho depois de ter jogado todo esse jogo eu tenho que ter habilidade para isso vamos lá corta para mim do chefe oiê 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 me deu um socão sai sai continua mandando essa bola que dá energia receba toma na cara ah 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 ae ae sei lá sei lá qualquer coisa assim sorriso Naruto para vocês aquela banda ah não consegui o segundo isso manda um negócio roxo manda um negócio roxo para mim desista encontre a minha amiguinha e ae você desiste? desistir desistir é inútil asas de curvo ó ah não ahhhh oi 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 Errou de novo. Nossa, mas agora também soltou o Shoryuken na minha cara, né? Desumilde. Meu Deus. Agora começou a apelar. Tentei escapar, não consegui. Consegui escapar. Consegui escapar, Pokémon. Escapar, eu sei. Juntos teremos que o mundo defender. Para! Minha mira é uma porcaria! Errou! De novo! Pega a aventura. Que gostosura. Pega a aventura. Que bonitinha. Eu não consigo fixar os negócios. E se eu usar? Tá muito rápido! De novo! Meu HP tá no lixo. Corta pra mim daí Pessoal, tô concentrado aqui, tá? Então, eu não vou falar muito Mas a luta tá bem boa, tá bem divertida Tá difícil Ele faz muito movimento, cara O movimento é sexy O movimento é sexy Olha lá, dá Desculpe E aí Uh, caiu uma asa Agora deve tá pistola Arrancou a asa Vamos lá Destruímos o negócio Pelo menos da vida Saiá Toma o counter Seu safado Ai, danada Errou Pula, pula, pula Filhada, pula Tá mais rápido o negócio Vai dar mais um disparo Ai, não deu Errei o timing Desgraçado Pula por cima dele Destrui Destrui as bola Carriu nas bola Como diria Winnie Eleven Que não existe mais, né? Exatamente Três golpes É golpe E aí? Ha! Poder da garra Certo Só Copacol Pula Quem me pegou? E aí Quem me pegou? De acordo Quem me pegou? De acordo Quem me pegou? Quem me pegou? Quem me pegou? Quem me pegou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Meu Deus. Nossa senhora. I'm firing my laser. Cara, que assamos o Super Metroid. Uh. Ué. Ih, agora tem que fugir. Pra onde? Acorde, acorde. Pra cima. Meu Deus. Eu tenho pouco tempo. É tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. Claro, tô com a minha fórmula mais poderosa, né? Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Vê, vê, vê. A porteira vai lá da vida inteira. Cuidado com o seu irmão. Acho que é só sair, né? Vamos lá, ele que tá toda a volta. Nossa, meu. Destrui tudo também. Pra qual lado? Pra cá? Isso aqui não abre, né? Tudo menos aquilo. Meu Deus. Eu não sei se tô indo pro lado certo. Tá tudo trancado. Abre aqui. Vai por cima, rapaz. Você é o nosso Samus e tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você é Cleo. A Samus vai pegar seu coração. Sobe aí e para de cantar isso aí. Tá bom, desculpe. Aí. Vai pra nave, vai pra nave. Não abre. Ai, meu Deus. E agora? Se trancou a nave, eu faço o quê? A joelha e chora, a joelha e chora. Quando a Samus chega, o guio se apavora. Exatamente. 40 segundos. Ahá, chegamos. 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ter treinado aí nesse game me deixou pronto pra outros jogos mais difíceis. Então, tô bem feliz mesmo. Muito obrigado aí a todos. E fique aí agora com um pouquinho mais dos créditos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! 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 Tchau.